As contas do prefeito Roberto Viganotto, exercício de 2008, foram aprovadas em segunda e última votação pelos vereadores presentes na sessão de quarta-feira, recebendo nove votos favoráveis. Estava ausente o vereador Luiz Augusto Silva. A prestação de contas do Executivo recebeu o parecer prévio pela sua regularidade no Tribunal de Contas do Paraná. Os vereadores votaram de acordo com o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, cujo relator foi o vereador Guilherme Silveira, que por sua vez acompanhou o parecer do Tribunal de Contas, que encaminhou à Casa o parecer prévio pela aprovação, com ressalvas. A maioria dos líderes fez uso do espaço destinado às lideranças partidárias. O líder do PSDB, vereador Launido César, destacou o teor dos requerimentos apresentados e aprovados pela Casa. O anterior sobre a perimetral leste urbana. Nós fizemos nosso pronunciamento na segunda-feira, na terça-feira de manhã já a patroa estava fazendo serviço naquele pedaço que não tem cascalho, então com o tempo bom melhorou significativamente o trânsito de caminhões que está começando agora a safra. O problema vai ser quando chove que vai continuar o problema. Também um requerimento, nós pedimos para que a Prefeitura, através do departamento competente, já planeje estudos para ascender aquela perimetral até o bairro São Luís e Vila Isabel. Descendo pela Avenida das Torres Lá, que desviaria todo o trânsito pesado na época de safra do perímetro urbano de Pato Branco. Mas isso é um projeto mais a médio e longo prazo. E o segundo projeto, o requerimento, aliás, é para que a Rua Tapir, que ficou uma alternativa para quem desce pelo centro, seja antecipada o trânsito para a Rua Tapir desde a Rua Vinícius Caduri. Descendo o tráfego por ali, no momento, evita para que os caminhões passem por duas lombadas, que são necessárias porque são em frente a dois estabelecimentos de ensino. E desvia o trânsito da frente de duas escolas, que na hora de chegada dos alunos e na saída, é muito movimento, muito caros. E pais com as crianças, levando pela mão, atravessando a rua. E os caminhões, principalmente na época de safra, eles chegam, às vezes, com pressa, porque a colheita está andando lá no interior e precisa voltar rapidamente. O vereador Vomi Tasca comentou o resultado do encontro com o prefeito e o presidente da União de Associações de Bairros, Zênio Voaro. Na pauta, segundo o Tasca, as possíveis alterações no processo de uso e ocupação dos centros esportivos. ...bairros, o Enio Roaro. Temos um assunto bastante polêmico para tentar resolver e a vontade do prefeito é que a gente consiga chegar num consenso e resolver isso, que trata-se, então, da questão dos ginásios de esporte nos bairros. Desde que eu estou nesta casa, todos os prefeitos que passaram tentaram, pelo menos, resolver e não se chegou até hoje a um termo que pudesse fazer com que os ginásios funcionem de forma que a população tenha acesso, mas de que as pessoas que cuidam e exploram esses ginásios possam prestar contas ao município, daquilo que se arrecada, e por trás disso tudo tem essa briga com as escolas que necessitam também dos ginásios. Então, a vontade do Executivo é de que os ginásios sejam administrados pelas escolas e que se deixem aí, o final de semana, disponíveis para a comunidade. Só que, segundo a informação do Enio Roaro, que representava lá os presidentes dos bairros, e nós também somos sabedores porque temos ginásio no nosso bairro e sabemos como que funciona, muitas associações de moradores têm ali no ginásio, talvez como uma única fonte de renda, por menos, por pouco que seja que arrecade, para poder sustentar até outros campeonatos que participam, promovidos pela União de Bairros. Então, todos os vereadores sabem dessa situação. E uma coisa também que a gente vê preocupação por parte do município é a questão das trabalhistas. Tem ginásios aí que tem pessoas que faz mais de 10 anos que estão cuidando. O líder do governo, o vereador Nelson Bertani, comentou a respeito da entrega dos carnês do IPTU. Ele vai sugerir que o município informatize o pagamento do imposto para evitar filas. Interessado em saber, em pegar o seu cardê. A fila hoje chegava até na esquina. Então, o pessoal ali bastante procurando os carnês. E tivemos a sugestão de um morador lá, de que para o próximo ano, até vamos encaminhar uma sugestão ao prefeito municipal, nesse sentido, e até queríamos aqui o apoio dos vereadores, para que nós pudéssemos, o ano que vem, fazer a cobrança do IPTU, também por internet, via online. Aí não precisa aí o cidadão ficar na fila, esperar, pegar carnê, o município não precisa gastar com carnês. Seria uma alternativa a se pensar aqui em Pato Branco. Hoje você paga uma guia no Detran, você paga pela internet. Então, é uma questão de se estudar. E vamos ter uma economia, se nós conseguimos implantar isso. Eu não sei se tem alguma cidade no Paraná que tem essa cobrança via internet, via boleto no computador. Mas, com certeza, nós evitaríamos muito gasto, precisaríamos estar lá com funcionários distribuindo, ou não pagar o carnê, o anolumento, e teríamos uma facilidade bastante grande. O líder do PMDB, William Machado, considerou positiva a proposta. O sistema, observou o vereador, já funciona em Francisco Beltrão. Do IPTU. Você pega a litoral, manda aqui na casa da gente, você pega a Curitiba, manda. Francisco Beltrão já tem online. Entra com o número do contribuinte, você vai lá, efetivamente, faz a verificação do seu número, você imprime o seu boleto. Hoje tem até pagamento via internet, né? Então, realmente, acho a sugestão do nobre par recepcional, mas o modelo de gestão moderna que o município pode acabar, porque fila para pegar IPTU é o fim do mundo. Eu passei lá ontem de manhã, falei, vou pegar o meu IPTU, né? Aí, fiquei 35 minutos, falei, vou vir no horário, no meio da tarde, que está mais ameno, né? Já voltei lá, desisti, estacionei e fui embora. Falei, vou no último dia, porque aí está mais sossegado. O presidente Caldemir Zanco passou a presidência ao vice, quando se posicionou contra a iniciativa do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que pretende fechar um acesso que leva, por exemplo, ao bairro Bela Vista. Então, nós, a partir de agora, vamos fazer um movimento na Zona Sul, vamos convocar aí até o presidente da União de Associações. Não podemos permitir que isso aconteça. É uma questão técnica do DINIT, mas tem a questão da população. A população vai ficar ilhada aí no bairro Bela Vista, São João, Planalto. E eu não vejo nenhuma necessidade de interromper aquela via que foi uma conquista da comunidade. Então, nós estaremos, a partir dessa semana, já procurando as lideranças aí do Planalto, do Bela Vista, toda aquela região, para a gente fazer uma movimentação e sensibilizar o superintendente do DINIT aqui em Pato Branco, o engenheiro Jefferson, para que retorne, retorne atrás dessa atitude, para que isso não seja feito. Então, estaremos realizando este movimento e, desde já, nós estamos contra o fechamento deste acesso. Vamos fazer.